E boas pessoal, eu vim passar por aqui só para vos avisar, não tenho que botar a móvel, vou começar a fazer vídeos, tentar por o máximo que puder sempre, mesmo assim não vou conseguir todos os dias, nem um por semana, vou tentar por um por um mês, vai ser complicado mas vou decretar, por um mês de março para entrar no ponto, o número não aparecia, não sei se vocês já repararam, é tudo que vem, é tudo que está, é tudo que apareceu, é tudo que trabalha, não é, tá, porque só, pronto, é tudo que vai ter, E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.